Que a Graça e a Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo e o Amor de Maria estejam com cada um de nós, amados, amadas irmãs. Hoje o santo de dia, Santo Antônio Maria Clarete, fundador dos claretinos e das claretinas, sua origem. Santo Antônio Maria Clarete nasceu em Salete, em uma cidade próxima de Barcelona, em 1807. De uma família numerosa, foi educado e de modo profundamente cristão. Então, distinguiu-se logo pela devoção à Virgem Maria e à Eucaristia, mas como em todas as famílias numerosas, teve que dar uma mão, por isso decidiu a atividade de Tecelã junto com seu pai. Porém, sabia bem o que lugar não era aquele, o seu lugar não era aquele. Vida sacerdotal, Santo Antônio Maria Clarete ajudou seu pai em uma fábrica de tecido até os 22 anos. Abandonou tudo e ingressou para o seminário, pois almejava um sacerdócio. Santo Antônio Maria Clarete, com 28 anos de idade, foi ordenado sacerdote. Dedicou-se de corpo e alma a serviço do ministério desejado consagrar-se nas difíceis missões da Espanha. Congregação do missionário filho da Imaculado Coração de Maria. Seu ideal, entretanto, ultrapassava os limites de sua paróquia. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, Santo Antônio Maria Clarete, com amigos sacerdote, tratou de fundar a congregação dos missionários filho da Imaculada do Coração de Maria, conhecido como Claretianos. Santo Antônio Maria Clarete, grande impulsionador da fé da Mãe de Deus. Carisma. O carisma era evangelizar todos os setores por meio da caridade de Cristo, que contagiasse, por isso dizia, não posso resistir ao impulso interior que me chama para salvar a alma. Tenho sede de derramar o meu sangue por Cristo. Mal tinha fundado a congregação, o Espírito nomeou para arcebispo de Santiago de Cuba, onde fez de tudo até arriscar sua própria vida para defender os oprimidos da ilha. Converteu-os todos contra, assim que chegar à terra, cubano e foi logo visitar e consagrar o apostolado à Nossa Senhora do Cubre. Evangelizador, como os amigos e arcebispo, Santo Antônio Maria Clarete, evangelizou militares, milhares de almas. Por isso, por meio da missão popular, escrito que chegaram em 144 obras, não o bastante em Cuba. Em 1855, com a ajuda das Veneráveis Maria Antônia Paris, fundou o ramo feminino da congregação religiosa de Maria Imaculado, também chamado Missionário Clareteanus, missão evangelizadora pela claridade, a caridade de Cristo, sua Páscoa, sua morte. Em 1857, a rainha da Espanha convocou Antônio para voltar a Madri e teve de obedecer para seu confessor, para seu confessor, ligando a monarquia espanhola. Seu destino mudou. Em 1868, foi exilado com a rainha para Paris, onde continuou seu serviço da pregação em Roma. Participou do Conselho Vaticano I, a qual defendeu a infidelidade do pontife. O pontife faleceu, e lá faleceu em 1870. Via da santificação, foi beatificado em 1934 pelo Papa Pio IX e canonizado pelo Papa Pio XII em 1950, Pelo seu amor ao Imaculado Coração de Maria e pelo seu apostolado no Rosário. Tem uma estátua numerosa no interior da Basílica de Fátima. Oração de Santo Antônio Maria Clarete, animando de ardente caridade de fé, Vence ao mundo, dai-nos por sua intercessão, a perseverar na caridade e na fé, para participando de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Zeloso pastor da alma, pedimos a Tua grande graça sobre os ramos claretinos, para que siga fielmente o seu exemplo, a caridade, a fim que assim, em nome de Jesus Cristo seja, amado e adorado em todos os cantos do mundo. Amém. Santo Antônio Maria Clarete, rogai por nós. Santo Antônio Maria Clarete, rogai por nós. Santo Antônio Maria Clarete, rogai por nós. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo derrame sobre nós a graça e a benção do céu. Pela intercessão de Santo Antônio Maria Clarete, esse grande santo, esse grande homem que ofertou a sua vida, a Deus e a sua dedicação e amor aos pobres, e também um grande amor devocional à Nossa Senhora. Que interceda junto a Jesus Cristo, por cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente. E um forte abraço. Compartilhe, deixe o teu like e conte com as minhas orações. Paz e bem a todos.